É a vez de David ficar, sacramentou, sacramentou tudo se cortar. Só no pano. Roda aí pra nós. Não foi por falta de tentativa. A gente procurou, em campo, vasculhou cada parte da toca, até mesmo dentro do busão e nada do atacante. Mas calma, espera aí. Será que é o David vindo caminhando? Não, esse aí é o Marcelo Hermes, que já foi apresentado. Até mesmo o argentino Manquejo, que acabou de chegar, também foi anunciado. Só falta ele mesmo, o ex-jogador do Vitória. Quando ele chegou, a pessoa que ele mais conversou foi eu, inclusive. E ele está ansioso demais pra que se resolva logo tudo isso. É importante pro atleta também que se resolva, pra ele se adaptar mais ainda ao clube, ao grupo. Mas ele é um menino, gente boa demais, que está querendo mostrar pra que veio. E eu tenho certeza que quando ele estiver melhor, que resolver a situação, espero que ele fique aqui no Cruzeiro. Ele vai ajudar bastante a nossa equipe. Pois é, como o Raniel disse e a lente do Alterose Sport registrou, David já está por aqui se tratando de uma lesão na coxa direita. Lesão que seria mais grave do que aquela informada pelo clube baiano. Um dos motivos que podem ter atrasado o negócio. Entretanto, exames realizados nos últimos dias provaram a boa evolução do jogador, que segue se recuperando no departamento médico. E daqui, ele só deve sair mesmo pra entrar em campo com a camisa celeste. É o que garante o departamento de futebol. Depois de ter sido cobrado pelo Vitória e até receber o pedido de devolução do atleta durante a semana, a diretoria afirmou que está tudo encaminhado. Pro clube, David já é considerado jogador do Cruzeiro. E que os cerca de 10 milhões de reais, referentes aos 70% dos direitos do atacante, vão ser depositados, com certeza, nos próximos dias. Ele está como jogador, como atleta do Cruzeiro. Então, o respeito com ele é como atleta do Cruzeiro. E a gente passa a maior tranquilidade pra ele. Ele vê como é o grupo, como o grupo é um grupo bom. E isso a diretoria vai se resolver. As duas diretorias se resolvam. Porque é um talento, é um jogador que mostrou o seu potencial. Por isso o Cruzeiro foi buscá-lo. Enquanto isso não acontece, a gente segue de olho, esperando uma nova aparição do atacante. E quem sabe, desta vez, sendo apresentado definitivamente como reforço do Cruzeiro. Tá aí, tá uma reportagem.